Eu Venho Eu Venho Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Pra gentinha da madeira Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Pra gentinha da madeira Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Pra gentinha da madeira Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Pra gentinha da madeira Que a gente vamos bailar Oh, faiol, eu te quero assim Ilha azul de flor e de pranto Na elegância de portubim E no morro de castelo branco Cada paisagem é um rico tesouro Ali plantado sob o céu imenso A natureza cobre o parador E a linda quinta de São Lourenço Monte da Guia com São Mirador Praia do Almoxarifo E o manso em que penso Paiol tão lindo Todo azul sorrindo Hortências florindo Convidam a amar Oh, terra amada Eu te amo e quero Num desejo sincero Um dia a regressar As Palamarca Pra contemplar a Bahia E toda aquela euforia Da semana do mar Paiol tão lindo Todo azul sorrindo Hortências florindo Hortências florindo Hortências florindo Convidam a amar Oh, terra amada Eu te amo e quero Num desejo sincero Um dia a regressar As Palamarca Pra contemplar a Bahia E toda aquela euforia Da semana do mar Mate no chão esta manca Se maneia as encas Pra frente e pra trás Mate as palmas a compasso E acerta o passo Cabelo rapaz Faz como eu te digo Se é que não sabes dançar E vem comigo Que assim te vou ensinar Ai, bato o pé, bato o pé Três pracinhos pra direita Bato o pé Outro três pro outro lado Bato o pé Na poeira do caminho Ai, bato o pé, bato o pé É como a gente se ajeita Bato o pé Neste passo bem marcado Bato o pé Assim se dança o bailinho Pode subir apressada Pela encomiada Sempre ligeirinha Que na Senhora do Monte Há sempre uma ponta Com água fresquinha Vamos bailando Deixas tristezas, Maria E só para as quando chegarmos A rumaria Ai, bato o pé, bato o pé Três pracinhos pra direita Bato o pé Outros três pro outro lado Bato o pé Na poeira do caminho Ai, bato o pé, bato o pé Vê como a gente se ajeita Bato o pé Neste passo bem marcado Bato o pé Assim se dança o bailinho Ai, bato o pé, bato o pé Três pracinhos pra direita Bato o pé Outros três pro outro lado Bato o pé Na poeira do caminho Ai, bato o pé, bato o pé De como a gente se ajeita Bato o pé Neste passo bem marcado Bato o pé Assim se dança o bailinho Açores os teus filhos Só por ti são tão felizes São tão felizes Na América ou Canadá Nunca esquecem as raízes São tão felizes Os teus nove tesouros Dão beleza ao oceano Serão sempre o orgulho Serão sempre o orgulho De quem é açoriano Ai, ai, Açores Ai, ai, Açores As tuas ilhas não vou esquecer São maravilhas Jardim de flores Que tu, Açores, tens para oferecer Quem conhece os Açores Com ele vive a sonhar Vive a sonhar E até quem não conhece Gostava de visitar Vive a sonhar Tuas ilhas Tuas ilhas são imagem Cheias de encanto e beleza São retrato da coragem São retrato da coragem Desta terra portuguesa Ai, ai, Açores Ai, ai, Açores As tuas ilhas não vou esquecer São maravilhas Jardim de flores Que tu, Açores, tens para oferecer Ai, ai, Açores Ai, ai, Açores As tuas ilhas não vou esquecer São maravilhas Jardim de flores Que tu, Açores, tens para oferecer Se fores aos Açores Se fores aos Açores Leva um abraço por mim Leva mil recordações E saudades sem fim Vai ver o povo na aldeia Com quem eu antes falei Vai ver os montes na serra E as ruas da terra Aonde eu brinquei Açores Eu hei de voltar Para te abraçar Com muita alegria E olhar E olhar A tua beleza Que por natureza É sonho e poesia Açores Eu pensei que errei Quando te deixei O destino é quem manda assim Foi preciso emigrar Para reconhecer e dar O valor que tens para mim Açores Eu hei de voltar Para te abraçar Com muita alegria E olhar A tua beleza Que por natureza É sonho e poesia Açores Eu pensei que errei Quando te deixei O destino é quem manda assim Foi preciso emigrar Para reconhecer e dar O valor que tens para mim Tu pediste em Santo António Um rapazinho solteiro Mas que não fosse um demanho Mas que não fosse um demanho E tivesse bom dinheiro Olha para mim se te aparás E vê lá se te convenho Eu sou muito bom rapaz Só dinheiro é que não tenho Vem o Santo António Vem o Santo António Depois São João Por fim vem São Pedro Para a reinação Vem o Santo António Depois São João Por fim vem São Pedro Para a reinação Tu tens medo de saltar Fogueiras pelo São João Podes cair e queimar Nelas o teu coração Põe a tua mão na minha E vamos saltar E vamos saltar depois Assim já não cais sozinha Caímos juntos os dois Vem o Santo António Depois São João Por fim vem São Pedro Para a reinação Vem o Santo António Depois São João Por fim vem São Pedro Para a reinação Vem o Santo António Cantei comigo Oh minha gente Nossas cantigas Não são mais uma quimera Contém paz e amor A alegria é maior Com verde e esperança Sintomas da nova era Ao sol dourado Arraiar no horizonte O seu calor Transmite felicidade Há uma doce brisa A separar de monte em monte Uma gaivota Vai cantando liberdade Cantai comigo Cantai comigo Oh minha gente Nossas cantigas Não são mais uma quimera Contém paz e amor A alegria é maior A alegria é maior Com verde e esperança Sintomas da nova era Água da fonte Vem murmurando ternura Cantos em flor Encorajam o nosso ser A chuva cai Mas presentei Mas presentei a doçura Um arco-íris Dá cura ao nosso viver Cantai comigo Oh minha gente Nossas cantigas Não são mais uma quimera Contém paz e amor A alegria é maior Com verde e esperança Sintomas da nova era Música Música A cidade está em festa E o tempo é de harmonia Numa atitude modesta Todos vibram de alegria Estou desejando chegar Oh sábado mais uma vez Para podermos dançar Mais um bailinho português Sábado à noite e as ilusões Perão bater nossos corações Os nossos corpos são de tocar Sábado à noite vamos dançar Música As pessoas vão lutando Os nossos passos certinhos Nossos corpos oscilando Os dois bem agarradinhos Se não te ofereces Se não te ofereces ao desejo De um nos meus braços te ter Sou capaz de te dar um beijo De acordo com a luz que houver Sábado à noite e as ilusões Perão bater nossos corações Os nossos corpos são de tocar Sábado à noite vamos dançar Sábado à noite e as ilusões Perão bater nossos corações Os nossos corpos são de tocar Sábado à noite vamos dançar Vem-te dois beijos Maria Tu deste muito depois Vem-te dois beijos Maria Tu deste muito depois Sabes que a casa não queria Portanto dá cá mais dois Sabes que a casa não queria Portanto dá cá mais dois Música E se fôssemos para o plugue do teu pai Não consentiria E se fôssemos para o plugue do teu pai Não consentiria Mas certa noite em segredo Dei-te dois beijos Maria Mas certa noite em segredo Dei-te dois beijos Maria Música Ora amor em noite escura Conversávamos os dois E após tanta loucura Tu deste muito depois E após tanta loucura Tu deste muito depois Música Ainda me tens a pagar Uma dívida Maria Ainda me tens a pagar Uma dívida Maria Bem vez não posso esperar Sabes que a casa não via Bem vez não posso esperar Sabes que a casa não via Ainda me tens a pagar Ainda me tens a pagar Eu fui a Santa Luzia Eu fui a Santa Luzia A procura de um amigo Eu fui a Santa Luzia A procura de um amigo Que me disseram um dia Gostar de cantar comigo Que me disseram um dia Ai gostar de cantar comigo Não digas de onde é que vens Não te quero fazer afronta Não digas de onde é que vens Não te quero fazer afronta Pela pronúncia que tens Vê-se logo que esta ponta Pela pronúncia que tens Vê-se logo que esta ponta Entra lá mais de mansinho Não largues alguma falha Entra lá mais de mansinho Não largues alguma falha Já te comprei cebolinho E muitos chapéus de palha Já te comprei cebolinho Já te comprei cebolinho E muitos chapéus de palha Eu vivo à minha maneira Pois se a minha sensatez Eu vivo à minha maneira Pois se a minha sensatez Com o sumo da perreira Mato a sida a vocês Com o sumo da perreira Mato a sida a vocês Vocês lá não se consomem Todos cantam pelo caminho Vocês lá não se consomem Todos cantam pelo caminho Até bebem quando comem Aguardem-te em vez de vinho Aguardem-te em vez de vinho Tuas frases não me azedam Não me tiram para a lama Vocês é que se me vedam E nós ficamos com a fama Vocês é que se me vedam Ai nós ficamos com a fama Eu vivo entre pastores E sou filho de pedreiros Eu vivo entre pastores E sou filho de pedreiros Parente de pescadores Ai vizinho de baleiros Vizinho de baleiros Parente de pescadores Ai vizinho de baleiros Se os vizinhos te escutassem Algo menos delicado Se os vizinhos te escutassem Algo menos delicado Mandaria que arreassem E tu ficavas trancado Mandaria que arreassem Ai tu ficavas trancado Eu gostaria de ser Uma baleia no mar Eu gostaria de ser Uma baleia no mar Só para poder morder Quem me quisesse trancar Só para poder morder Quem me quisesse trancar Nunca pensei que assim fosses E que assim procederias E que assim procederias Nunca pensei que assim fosses E que assim procederias Sabia que davas Sabia que davas coisas Nunca pensei que mordias Se eu fosse burro Se eu fosse burro veriam Que os órgãos Que os órgãos do corpo seriam De acordo com a cabeça Tu podes respirar fundo Tu podes cantar Tu podes cantar Tu podes respirar fundo Tu podes cantar Não sejas tanto amável Não sejas tanto amável E de mim não tenhas dó Não sejas tanto amável E de mim não tenhas dó Sinto-me muito confortável Sinto-me muito confortável Sabendo que não estou só Sinto-me muito confortável Ai, sabendo Que não estou só Esta vida é um caminho De pressão e de seguro Esta vida é um caminho Esta vida é um caminho Esta vida é um caminho De pressão e de socorro Mas vale um copo de vinho Nos argos ou no cachorro Mas vale um copo de vinho Nos argos ou no cachorro E se assim não era mal Mas minha ideia é ferrenha E se assim não era mal Mas minha ideia é ferrenha Dá-me para ir para o galhão Para a baixa ou para a manhinha Dá-me para ir para o galhão Para a baixa ou para a manhinha Com lagostas e cavacos É tudo mais divertido Com lagostas e cavacos É tudo mais divertido No cachorro e nos arcos No cabrito e no legido Cá para o nosso lado Cá para o nosso lado Uma tradição que perdura Uma tradição que perdura É um chicharro assado E umas lapas de mistura Depois dos anos passados Depois dos anos passados Fomos os dois Embalados Nas borrascas da montanha Ao recordarmos com calma Trazemos em comunhão Trazemos em comunhão As freguesias As freguesias na alma E a ilha no coração As freguesias na alma Uma é a ilha no coração Uma é tua ou a outra é minha São freguesias do pico Uma é tua ou a outra é minha São freguesias do pico Na revista há sempre empinos Por não limpar a espingarda Ou porque tenho a menos Dois ou três botões da farda Para vozes devolver Causa nunca se ajeita Se para a esquerda ouço dizer Viro sempre para a direita Toca a baixar, andar a fartar Se és bom militar galopa Anda para a frente E mostra que a gente E sobe-se a falar tropa O 31 Mexe-me desmespa Com as botas de bazar São tão grandes e velhotas Que uma bota chega a dar Sem sequer mexer a botas Com os toques que afliçam Quase sempre me desmancho Só não faço confusão Ao ouvir com o cabo ao rancho Toca a marchar, andar a fartar Se és bom militar galopa Anda para a frente E mostra que a gente E sabe-se andar na tropa O 31 O 31 tem passo corrida Com o rapaz quando avança É sempre com tal jeitinho Que trago na vizinhança Todas presas pelo beijinho E não julgo em que me agravo Ao mostrar-me tão aflito Se um dia chego a cabo Que trago na vizinhança 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 E na ilha das flores, fiquei apaixonado Quando num fim de semana, fui cruzar a licença Foi lá que o encontrei, como foi não sei, deu-me volta a cabeça Mulher suriana, seu nome é Joana, gosto tanto dela Dava-me o seu carinho, se eu estava sozinho, a fazer sentinela Fiquei apaixonado, queria ser soldado, eu tenho a certeza Gostei da suriana, raça lusitana e muito portuguesa Mulher suriana, seu nome é Joana, gosto tanto dela Dava-me o seu carinho, se eu estava sozinho, a fazer sentinela Fiquei apaixonado, queria ser soldado, eu tenho a certeza Gostei da suriana, raça lusitana e muito portuguesa 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 Sentirei cabelha de pernas para o ar Fui passear aos Açores Fui passear aos Açores E fiquei muito encantado Em São Jorge e nas flores Em São Jorge e nas flores Eu fiquei apaixonado Em São Jorge e nas flores Em São Jorge e nas flores Eu fiquei apaixonado Vi as surianas lindas Vi as surianas lindas E paisagens maravilhosas Gostei da Ilha Terceira Gostei da Ilha Terceira E também da Graciosa Gostei da Ilha Terceira Gostei da Ilha Terceira E também da Graciosa Depois fui à Ilha do Corvo Depois fui à Ilha do Corvo Santa Maria e Faial Mas quando subi ao pico Mas quando subi ao pico Vi beleza sem igual Mas quando subi ao pico Mas quando subi ao pico Vi beleza sem igual São Miguel Ilha tão linda São Miguel Ilha tão linda Tanto amigo lá deixei Adeus povo açoriano Adeus povo açoriano Qualquer dia eu voltarei Adeus povo açoriano Adeus povo açoriano Qualquer dia eu voltarei Adeus povo açoriano Adeus povo açoriano E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri